Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um dos grandes terrores dos alunos de bioquímica, que é o famoso ciclo de Krebs. Hoje nós daremos uma pequena aula sobre o ciclo de Krebs, explicando mais ou menos como funciona cada reação química daquele ciclo, apresentando assim de forma esquemática, desenhada. Espero que essa explicação desse vídeo ajude bastante as pessoas que têm dificuldade nessa área. Ai, Nigel, solta pelo demais, que coisa! O ciclo começa com a acetilcoezima A, que é esse composto, que ele é produzido a partir do piruvato que foi gerado na etapa anterior, que é a glicólise. Então, o acetilcoezima A, catalisado pela enzima chamada ácido citrato sintetase, ele é desplotonado primeiro, acetilcoezima A, e logo em seguida ele sofre uma condensação com o ácido oxaloacético, gerando um intermediário chamado citroilcoezima A, que está acontecendo aí. O citroilcoezima A, logo em seguida, é hidrolisado, ou seja, reage com água, libertando a coenzima A e formando ácido cítrico. Esse é o ácido cítrico, com a enzima A liberada. Logo em seguida, entra em ação uma outra enzima chamada aconitase. A enzima aconitase, ela realiza a desidratação do ácido cítrico, ou seja, remove uma molécula de água, formando um composto que contém uma ligação dupla. Este composto, ele é chamado de ácido cisaconítico. Ácido cisaconítico, logo em seguida, ele é reidratado pela mesma enzima aconitase, só que dessa vez, o grupo OH entra em uma posição diferente, formando ácido isocítrico, que logo em seguida é oxidado, desidrogenado, por uma coenzima chamada NAD. Essa enzima, que é o NAD, ela remove dois hidrogênios da molécula do substrato, e isso, geralmente, oxida ele, produzindo um composto que contém glupocarbonila, por exemplo, esse ácido oxalo-sucínico. E aí o NAD é reduzido, e os hidrogênios que ele capturou serão usados na etapa da fosforilação oxidativa, e irá reagir com o oxigênio, produzindo ácido e liberando energia. A enzima também efetua descarboxilação, ou seja, retirada de CO2 da molécula do derivado formado, e gera o ácido 2-cetoglutárico. Então, uma outra enzima chamada... chamada... Cetoglutarato, para esquecer o nome, 2-cetoglutarato desidrogenase, auxiliada pelo NAD, vai remover novamente dois hidrogênios do produto, que é o ácido cetoglutárico, e ao mesmo tempo remover o CO2 também, outra descarboxilação, e com isso ocorre a formação de um derivado chamado da Succinilcoenzima A. Esse derivado contém uma grande quantidade de energia que veio dessa oxidação. Essa energia está estocada em sua molécula, e agora uma outra enzima chamada Succinilcoenzima A sintase, efetua a fosforilação, ou seja, a troca da coenzima A por um grupo fosfato nessa molécula do derivado, e com isso essa energia é transferida ao grupo fosfato. Logo em seguida, essa enzima efetua uma transferência entre o fosfato desse intermediário para uma molécula chamada GDP, que é a guanosina de fosfato. Então ocorre uma troca, e esse grupo fosfato passa para o GDP, que se torna GTP, que contém uma grande quantidade de energia, ou seja, aquela energia que foi capturada, aquela energia toda foi capturada pelo GTP, e com isso a coenzima A é liberada novamente, produzindo ácido sucínico. Aqui eu fiz um desenho um pouco, tentei fazer um outro desenho do ácido sucínico, só que infelizmente o flash da câmera pegou bem em cima, né? Acontece. Mas aí, o ácido sucínico está aí, e logo em seguida, vem uma outra enzima chamada succinato desidrogenase, e ela vai usar o cofator chamado FAD, que é outra coenzima, que vai capturar dois hidrogênios do ácido sucínico, e se reduzir a FADH2. O ácido sucínico, então, é convertido em ácido fumárico, também chamado ácido trans-2-butelodioico. Esse ácido, logo em seguida, vai ser hidratado por uma enzima chamada fumarase, que vai adicionar uma molécula de água ligação dupla do ácido fumarico, e isso irá gerar um produto chamado ácido L-málico. O ácido L-málico, logo em seguida, vai ser desidrogenado novamente, por outro NAD, pela enzima malato-desidrogenase, e isso vai produzir um composto chamado ácido oxaloacético. Lembra dele lá no comecinho? Pois é, ele voltou aqui de novo. Ou seja, o ácido oxaloacético do começo, depois de todo esse processo, ele foi restaurado no final, porque ele é um catalisador. Então, ele irá reagir novamente com outra molécula de acetil-coenzima A, e todo o processo se inicia novamente. Pois então, este foi o ciclo de Krebs. Eu expliquei bem como funcionam as reações químicas, como que acontece todo o processo. Então, o ciclo de Krebs é a segunda etapa do processo de respiração celular. A primeira etapa é a glicólise. Logo em seguida, vem o ciclo de Krebs. E por fim, vem a terceira e última etapa, que é a fosforilação oxidativa, também chamada de cadeia respiratória. O ciclo de Krebs, ele é um ciclo de reações catalíticas. Nós podemos perceber que o primeiro composto que reagiu com a acetil-coenzima A, que é o ácido oxaloacético, depois de todo aquele processo, ele é reformado no final. Ou seja, é um processo de catálise. Tanto o ácido oxaloacético é um catalisador, como as enzimas e coenzimas envolvidas também são. E uma característica interessante sobre esse processo, sobre as coenzimas, é que todas as coenzimas envolvidas no ciclo de Krebs, elas são derivadas de vitaminas do complexo B. Por exemplo, nós temos o NAD, ele é uma coenzima que ele é baseada, ele é derivado da vitamina B3, que é a niacina. O FAD, ele é derivado da vitamina B2, que é a riboflavina. E a própria coenzima A, ela é derivada do ácido pantotênico, que é a vitamina B5. E na etapa preparatória do ciclo de Krebs, isso que acontece antes, quando o piruvato é convertido em acetilcoenzima A, uma das coenzimas responsáveis por essa conversão é o TPP, que é o pirofosfato de tiamina, derivado da tiamina, que é a vitamina B1, essa coenzima. Isso é bem interessante. O ciclo de Krebs, ele consiste na etapa onde os produtos gerados na quebra da glicose, da glicólise, os produtos formados na glicólise, eles terminam de ser quebrados. Ou seja, nós temos ali, no final da glicólise, a formação de duas moléculas de piruvato, que é um produto de três carbonos, com a liberação de quatro hidrogênios que são armazenados em NAD. E aí, logo em seguida, a enzima piruvato de hidrogenase, usando duas coenzimas ajudantes, que são NAD e o TPP, que é o pirofosfato de tiamina, elas catalisam a combinação entre o piruvato e a coenzima A, e essa reação gera o acetil-coenzima A, liberando mais dois hidrogênios e gás carbônico, CO2. Nesse momento, o acetil-coenzima A, ele vai entrar no ciclo de Krebs, onde basicamente o grupo acetil, que é derivado do ácido acético, vai ser todo desmontado. Ali, vai ser retirado os hidrogênios, na forma de NAD, e os átomos de carbono, que formam este composto, eles vão ser liberados na forma de CO2, que é o gás carbônico. E é no ciclo de Krebs que é produzido esse gás carbônico que nós soltamos na respiração, entendeu? Ele é originado da quebra da glicólise, ou seja, a molécula de glicose, na glicólise, e no ciclo de Krebs, é completamente desmontada. Todos os carbonos são liberados como CO2, e os hidrogênios, eles são capturados pelas coenzimas, são NAD e FAD, e essas coenzimas, elas vão liberar esse hidrogênio na próxima etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. O NAD e o FAD vão liberar esses hidrogênios como íons H+, íons hidrogênio, e os dois elétrons que eles capturaram em cada oxidação, serão transferidos para vários agentes transportadores de elétrons, que em várias etapas eles vão ser transferidos entre várias moléculas que são compostos que transportam elétrons, até que no último passo, esses elétrons vão chegar ao átomo de oxigênio. E a cada salto que esses elétrons dão entre os citocromos, que são as proteínas que transportam elétrons, esses elétrons, eles vão liberar uma energia que vai ser usada para sintetizar a molécula de ATP, que é a delosina trifosfato. Essa é a molécula que é o principal armazém de energia dos seres vivos. Eles armazenam energia no interior dessas moléculas para que toda vez que acontecer uma reação química no metabolismo que depende de energia externa, eles quebram a molécula de ATP, essa energia liberada na forma de calor, e é aproveitada pelas enzimas para converter as substâncias do metabolismo em outras. Entendeu? Então, para tudo que nós fazemos, qualquer movimento que nós fazemos, qualquer reação do nosso metabolismo, produção de compostos que o nosso corpo produz, tudo depende dessa energia que veio dos açúcares, gorduras e coisas que nós nos alimentamos, que foram quebrados no ciclo de Krebs, foram quebrados nas etapas da respiração celular, armazenados em ATP, e esse ATP é usado como a moeda da célula, ou seja, o nosso corpo, para fazer uma reação química acontecer, eles quebram uma molécula de ATP, liberam a energia armazenada, que é a energia potencial, para que essa reação aconteça. Basicamente, o ATP é como se fosse a faísca de um isqueiro acendendo um fogão de gás, ele fornece a centelha que ativa a reação química, ou seja, ele fornece a energia de ativação necessária para que elas aconteçam. Basicamente, o nosso corpo é sustentado por uma reação de combustão, literalmente. Nós temos a glicose sendo queimada pelo oxigênio, produzindo gás carbônico e água, é uma reação de combustão. Porém, nesse caso, ela é executada em várias etapas consecutivas, de modo que essa energia é liberada de forma lenta e gradual e é armazenada em intermediários energéticos para ser liberada depois de forma lenta e gradual. Porque se toda a energia da queima do açúcar fosse liberada de uma vez, o nosso corpo pegaria fogo, de tão grande que essa reação. Entraríamos em incêndio. Pois é, por hoje é só isso que eu queria mostrar para vocês, que o ciclo de Krebs é um ciclo incrível de reações químicas. Muitos estudantes pensam que ele é um monstro, todo grande, monstro de sete cabeças, mas, na verdade, ele é só um bichinho fofinho, igual o Nigel. Entendeu? Então, por hoje é só. Muito obrigado por acompanharem meus vídeos, por assistirem. Curtam o meu canal, o Nerd da Química. Acessem o meu site, que também se chamou Nerd da Química, nerdaquímica.webs.com. Acessem a minha página no Facebook, que também se chamou Nerd da Química. e valeu aí por tudo. Muito obrigado por fazer esse canal crescer. Obrigado bastante. Muito obrigado. Valeu.